Olá, muito bom dia pra você, 7 horas 30 minutos, hoje é quarta-feira 23 de maio, dia da juventude constitucionalista. A gente vai junto até as 8 horas da manhã com muita prestação de serviço e também com muita informação, então fique com a gente e saia de casa bem informado, comece o seu dia com muita informação. Bom, você também pode participar do nosso programa, antes de sair de casa, nos mande então sua sugestão, sua opinião, pelo nosso link, fale conosco lá no nosso site tvbandivale.com.br. Tem também o canal de voz Ligue Band pra você participar e você também pode enviar uma mensagem para o número 72 250, começando o seu texto com as letras BV de Bandivale e deixando o seu nome. A gente lembra que o custo é de 31 centavos mais impostos. 7h31, a gente começa o Acontece Regional com as principais ocorrências policiais da nossa região. A gente vai junto até São José dos Campos, conversar com o Tony Blade, que hoje está no Vale Urgente a 1h15, né Tony? Bom dia. Bom dia, Lilia. Hoje aqui no Estéreo News, também uma emissora do grupo Bandeirantes de Comunicação, nós estamos entrevistando a secretária Irene Maria Martinen. Ela é secretária de Habitação para tratar com relação aos bairros que ainda não estão legalizados na região de São José dos Campos. e a gente aproveita para atualizar as informações com relação à criminalidade na região do Vale Histórico. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte também. O destaque é para a cidade de Guaratinguetá, na Avenida João Pessoa. Um homem de 22 anos, ele trabalhava como franelinha, possuído pela droga, consumiu um tipo de droga que a polícia ainda não divulgou e, sobre o efeito desse entorpecente, ele atirou fogo na casa. Quando as equipes do corpo de bombeiros chegaram para extinguir o fogo, ele furou os pneus das viaturas. Não bastando, apedrejou a viatura da polícia militar. Ele foi preso em flagrante por desacato e dano ao patrimônio público. Pelo menos até agora, só esta ocorrência ainda está aqui em toda a nossa região, que é uma boa notícia. A gente entende que a região não está tão violenta assim, não é? Bom dia. Bom dia, Tony. Lembrando então que o Vale Urgente começa às 1h15 da tarde na tela da Band. 7h33, mais dois atentados a caixas eletrônicos na região foram registrados na madrugada de hoje. Em Maresia, São Sebastião, um caixa eletrônico da agência Bradesco foi alvo de bandidos. Segundo a polícia militar, foi encontrado dentro do caixa eletrônico um botijão de gás e um cerco feito de gasolina. A suspeita, segundo a polícia, é que os bandidos iriam explodir o terminal. Ninguém foi preso por enquanto. Em Santa Branca, aí sim, um homem de 28 anos foi preso no centro da cidade. Ele e mais dois acusados, dois criminosos, chegaram a danificar um terminal da agência do Banco do Brasil, mas não conseguiram levar o dinheiro. Dois homens fugiram em dois carros. O criminoso detido foi encaminhado à delegacia da cidade. E olha só, com ele foram apreendidos um carro, um maçarico e ferramentas. E o criminoso já tinha passagem pela polícia e morava em Itaim Paulista, veio aprontar pra cá. 7h33, quase 34, não perca a hora. A pedagoga Maria Verônica Aparecida Santos, conhecida como a falsa grávida de Taubaté, vai pagar R$ 4 mil de indenização por ter utilizado imagens de um ultrassom encontrado na internet para simular a gravidez de quadrigêmeos. O ultrassom era do filho de uma administradora de empresas de Blumenau, Santa Catarina. Ana Paula Alves entrou com uma ação na Justiça em março, pedindo pagamento por danos morais. Maria Verônica Aparecida Santos ficou conhecida por inventar uma gravidez de quadrigêmeos. Ela chegou a receber várias doações de roupas e outros produtos para as crianças. A pedagoga era dona de uma escola de ensino infantil e acabou vendendo o estabelecimento. O advogado de Maria Verônica e Nilson de Castro chegou a alegar na época que ela tinha problemas psicológicos para justificar a mentira. O inquérito da Polícia Civil para avaliar se a pedagoga irá responder, entre outros crimes por estelionato, foi aberto em janeiro e não foi concluído até hoje. Acontece regional 7h35, faltam dois dias para o fim da vacina contra a gripe. 25 de maio acaba. E nem parece que a gente está na etapa final, porque muita gente tem deixado para ir ao posto de saúde na última hora. Resultado? Os números provam que a imunização do grupo de risco, considerados gestantes, idosos e crianças, não chega a 50%. O movimento tranquilo nos postos de saúde de São José dos Campos é um sinal que muitas pessoas ainda precisam se vacinar contra a gripe. Há poucos dias do fim da campanha, apenas 50% do público-alvo já se imunizou. Gustavo tem um ano e se assustou ao tomar a dose. Para garantir que ele não vai pegar a gripe, tem que dar, não tem jeito. Mesmo chorando? Mesmo chorando, já passou, passou, negou. A meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde é imunizar 80% do grupo de risco, que é formado por gestantes, crianças de 6 meses e menores de 2 anos e idosos. Dona Célia, de 67 anos, ouviu o médico e veio cuidar da saúde. Eu falei que esse ano não ia tomar, né? Eu estava com um probleminha, precisando de cardiologista, né? E ela falou assim, não, toma sim, é bom para se proteger da gripe. Falei, ah, tudo bem, vou tomar então. Fez o dever. Fez o dever. Para não enfrentar as filas que se formam na última hora, é bom se apressar porque a campanha termina nesta sexta-feira. A vacina contra a gripe previne complicações de doenças respiratórias e cardíacas, como o infarto e a pneumonia. A vacina realmente previne infecções sérias, internações hospitalares, né? Complicações como pneumonia, então ela é uma forma de proteção. A dona de casa, de 70 anos, se vacinou no primeiro dia da campanha. O brasileiro tem mania de fazer tudo no último dia, né? Eu faço primeiro. Não vai pegar fila? Não, não vou. 7h37, agora informações das estradas aqui no Acontece Regional. E a gente começa pelo sistema Carvalho Pinto Ayrton Senna. O motorista enfrenta 5 quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 25, sentido capital, pelo excesso de veículos. Na Via Dutra, também excesso de veículos causa lentidão aqui na nossa região. Vai do 144 ao 145, sentido São Paulo, lá no trecho de São José dos Campos. Está carregado também, como eu disse, pelo excesso de veículos. O mesmo motivo causa lentidão lá no trecho de Guarulhos, sentido capital, do 219 ao 225, 6 quilômetros de lentidão. E do 230 ao 231, sentido São Paulo, na pista marginal, 1 quilômetro de lentidão pelo excesso de veículos. Nas estradas da região, notícia boa, na Tamoios, Floriano Rodrigues Pinheiro e Oswaldo Cruz e a Dom Pedro, estradas estaduais, não apresentam trânsito congestionamento, trânsito fluir bem neste momento, mas a gente lembra sempre da incidência de neblina nos trechos de serra. Se você vai para São Paulo, hoje o rodízio paulistano está suspenso durante todo o dia, mas isso é devido ao anúncio de greve no metrô e em parte da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 7h38 e se você vai circular por São José dos Campos, dá uma olhada nos radares móveis, hoje na cidade. Na zona sul, os equipamentos estão na Avenida Salinas e Rua José de Campos. Na área oeste, tem fiscalização na Avenida Vicente de Paulo Penido. E na região central, está na Avenida São José. Não saia daí, porque a gente volta já com previsão do tempo. Então, aproveite o seu intervalo também, eu te faço o convite, nos mande uma mensagem com sugestões para o 72-250. Comece o seu texto com as letras BV de Bandivale e deixe o seu nome. Não saia daí, porque o Acontece Regional volta já às 7h39. Música 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 Música